Amiga, olha pelo celular. Eu tenho esses portugues, mas é bem pequena, amiga. Olha que lindo. Isso, você tem esse bar para ligar, para ligar e para pôr batalha. E as portuguesas são muito importantes, são as 15 horas, ministro e a fita é o melhor que é móvel. Assim não dá para ver estragado e você fica assistindo com a mão aqui, a fita é para ninguém ver o eco. E sabem que isto é só, e eu não vou saber que é um pinquino, você pode usar em casa, não na escola e nem levar para o filho. Se você pede, eu quero pensar. Esta parte é muito, esta parte aqui é de ouro, é muito. Veja, eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E sei o que é que, que estes portuguesas amigas não podem cartar. Estes dois aqui, olha, estes dois aqui que estão lá no céu, eu já estou no mar. Você não pode cartar água no fogo, para se enganar, mas você não pode cartar sem você entrar. E já está. E este aqui é onde ele vai se ligar para a polícia. Eu vou achar o tema, não é, ok? Mas é muito lindo. Espero que vocês tenham gostado do ver que ele é uma super linda amiga, olha. E você pode ir assim. Você pode cartar o dia tudo com ele. Mas tem que cuidar para não partir esta parte aqui e esta parte pequena também, tá bom? Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!